Olá meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar lendo aqui então a carta que Paulo escreve aos hebreus e deixando bem claro que não é para tirar a sua fé da maneira que teu líder religioso te ensinou a ler a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, um pedacinho lá, remenda aqui, acolá e tudo mais, tá? Aqui só é a minha maneira de ler e eu estou mostrando para vocês, tá certo? Qual é o foco da leitura? Existe desde os evangelhos lá de Mateus até agora hebreu algum ensinamento que o discípulo do Cristo tem que ficar enfiado dentro de tempo? Até agora não vimos nada. Outra coisa que quero deixar claro aqui também Agora, a partir do capítulo 7, Paulo vai se aprofundar na doutrina dos hebreus em relação a Moisés para falar do Cristo, tá certo? Nós vamos ler devagar, vamos dando conceito aqui para você entender mesmo que não fique claro qualquer conceito entre sobre tabernáculo, sacrifício, sangue de bode, sangue de ovelha Deixa para lá, porque o foco aqui é o quê? Vamos perceber se Paulo pede para alguém se tornar templo centrista, tá certo? Vamos lá. Então, Hebreus capítulo 7, verso 1 Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou E Abraão lhe deu o dízimo de tudo Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém quer dizer rei de paz Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, de dias nem fim de vida, feito semelhante ao filho de Deus Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre Deixa eu parar só um minutinho aqui, ó Você está vendo o card aí, né? Você está vendo o card aí em cima Assiste esse vídeo sobre o dízimo de Abraão Eu falo ali de Melquisedeque Eu não vou entrar no conceito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo Mas você vai entender Quem é Melquisedeque? Não, eu falo sobre o rei de Salém É Melquisedeque, tá certo, é isso mesmo Quem é? Dá onde ver qual é a origem Que dízimo aí que Abraão deu e tudo mais Mas Paulo traz a referência de Melquisedeque Porque eles acreditavam naquilo que os seus antepassados trouxeram a respeito de Melquisedeque Tá certo? Vamos lá Verso 4 Considerem a grandeza desse homem Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos Embora esses sejam descendentes de Abraão Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior Então, o que link Paulo está fazendo aqui? Que Abraão, ele ia ser o pai de muitas nações Através dele, como está escrito na Bíblia As nações seriam abençoadas, tal, tudo mais E aqui Paulo está dizendo o seguinte O menor seria abençoado pelo maior E o maior aqui, no caso, seria o sumo sacerdote Melquisedeque Tá certo? Vamos lá Verso 7 Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais No outro caso, é aquele de quem se declara que vive Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão Levi ainda estava no corpo do seu antepassado Não existia tribo de Levi É isso que Paulo está dizendo, tá? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico Pois, em sua vigência, o povo recebeu a lei Olha só, Paulo agora está introduzindo a lei Porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão Pois, quando há mudança de sacerdócio É necessário que haja mudança da lei Paulo está falando o seguinte, olha Tem o sacerdócio de Levi, não tem? Só que agora nós temos outro sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque E quando muda esse sacerdócio Também tem a necessidade que haja mudança de lei também Verso 13 Ora, aquele de quem se dizem estas coisas Pertencia a outra tribo Da qual ninguém jamais havia servido diante do altar Pois é evidente que o nosso senhor descendente de Judá Tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio Então veja, agora Paulo está fazendo a relação Do que Cristo significa para nós hoje Em relação ao sacerdócio da tribo de Levi Paulo está se aprofundando cada vez mais Verso 15 O que acabamos de dizer fica ainda mais claro Quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque Alguém que se tornou sacerdote Não por regras relativas à linhagem Mas segundo o poder de uma vida indestrutível Pois sobre ele é afirmado Ele quem? O indestrutível que ele está se referindo aqui Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque A ordenança anterior é revogada Porquanto era fraco e inútil Era fraca e inútil A ordem Qual ordem? A ordem da linhagem sacerdotal de Levi Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma Olha só o que Paulo fala da lei aqui Em relação Do paralelo que ele está fazendo Se aprofundando com o Cristo A lei não aperfeiçoava nada Como eu já disse para vocês A lei só apontava erro e morte Nada mais que isso Sendo introduzida uma esperança superior Pela qual nos aproximamos de Deus Quem? Olha só como Paulo é sutil E está falando de coisas Que claramente Os hebreus sabem do que ele está falando E verso 20 Isso não aconteceu sem juramento Outros se tornaram sacerdotes Sem qualquer juramento Linhagem, descendência lá de Levi Mas ele Ele vai falar quem é esse ele aqui Mas ele se tornou sacerdote com juramento Quando Deus lhe disse O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Jesus Olha só Agora ele dá o nome Jesus tornou-se por si mesmo A garantia de uma aliança superior Então Paulo quando fala da aliança Da tribo de Levi, o sacerdote E fala que a lei Para nada servia É todo um pacote só Tudo aquilo Jesus tornou-se por isso Uma garantia de uma aliança superior Então a aliança do Cristo É superior A aliança feita com Moisés Você pode dizer assim Ah, então você está querendo dizer Que o que Deus fez Ele fez uma coisa inferior a outra É o que está escrito Eu só estou reproduzindo O que está escrito A conclusão sempre será sua Tá bom Ora Daqueles sacerdotes Qual os sacerdotes? Da linhagem de Levi Tem havido muitos Porque a morte os impede De continuar em seu ofício Morre um, põe outro Morre um, põe outro Mas visto que vive para sempre Quem? Jesus Tem um sacerdote Sacerdócio Permanente Olha só Portanto Ele é capaz de salvar Definitivamente Aqueles que Por meio dele Aproximam-se de Deus Pois vive sempre Para interceder por eles Veja o paralelo Que Paulo faz Do sacerdócio Da linhagem de Levi E agora do Sacerdócio supremo Superior O de Cristo É de um sumo sacerdote Como este Este quem? Cristo Que precisávamos Santo, inculpável Puro, separado Dos pecadores Exaltado Acima dos céus Ao contrário Dos outros sumos Sacerdotes Quem? Linhagem de Levi Ele não tem necessidade De oferecer sacrifício Dia após dia Por quê? Porque todo dia Três vezes por dia De manhã à tarde No finalzinho Não, duas vezes por dia De manhã à tarde Fazia-se o sacrifício Diário Então Ao contrário Dos outros sumos sacerdotes Jesus Não tem necessidade De oferecer sacrifício Dia após dia Primeiro por seus próprios Pecados E depois Pelos pecados do povo E ele fez isso Oferta Oferta Dízimo Batismo Você foi ensinado A fazer tudo Ver tudo separadamente Agora Paulo Está te ensinando A você ver tudo Como um pacote só Porque era um pacote só E o que ele fala Então, olha só Vou repetir o verso 28 Pois a lei Em se tornar Templo Vamos lá Hebreus capítulo 8 Verso 1 O mais importante Do que estamos tratando É que temos um sumo sacerdote Como esse O qual se assentou À direita Do trono Da majestade Do céu Adventistas Do sétimo dia Paulo está dizendo O seguinte Quando ele escreveu A carta aos hebreus Que o Cristo Já estava Já estava no santíssimo Isso não aconteceu Só em 22 de outubro De 1844 Está certo Então Paulo Está dizendo o seguinte O importante Que nós estamos falando Aqui Que eu estou falando Para vocês É que nós agora Temos um sumo sacerdote Perfeito Que já está À direita do pai E serve no santuário No verdadeiro tabernáculo Que o Senhor erigiu E não o homem Todo sumo sacerdote É constituído Para apresentar Ofertas e sacrifícios E por isso Era necessário Que também Esse tivesse Algo a oferecer O ritual Do santuário Lá Do sacrifício Era sempre Oferecer alguma coisa Então A exemplo Do verdadeiro tabernáculo Não feito por mãos de homem Também tinha que ter Algo a oferecer Se ele estivesse na terra Nem seria sumo sacerdote Visto que já existem Aqueles que apresentam As ofertas Prescritas Pela lei Ou seja Se Cristo estivesse aqui Enterrado Morto Seus ossos Estavam ali Não precisaria de nada Porque já tem tudo isso Igual aqui Compreende O que Paulo está falando? Eles Servem no santuário Que é cópia E sombra Daquele que está Nos céus Já que Moisés Foi avisado Quando estava Para construir o tabernáculo Tenha cuidado De fazer tudo Segundo o modelo Que lhe foi mostrado No monte Agora porém O ministério Que Jesus recebeu É superior ao deles Assim como também A aliança Da qual ele é mediador É superior A antiga aliança Lembra? Se você for lá No meu canal Você vai ver Alguma coisa A respeito do Os dez mandamentos Alguma coisa assim Dez mandamentos Impossível de cumprir Você vai ver Que para um hebreu A palavra Lei Mandamento Dez mandamentos Aliança Aliança antiga Concerto Pacto É tudo uma coisa só Tá? Então vamos lá Lendo o verso 5 novamente Eles servem No santuário Que é cópia E sombra Daquele que está Nos céus Já que Moisés Foi avisado Quando estava Para construir o tabernáculo Tenha cuidado De fazer tudo Segundo o modelo Que lhe foi mostrado No monte Agora porém O ministério Que Jesus recebeu É superior ao deles Assim como também A aliança Da qual ele é mediador É superior A antiga Sendo baseada Em promessas Superiores Pois Se aquela Primeira aliança Aliança Que foi feita lá no Sinai Com os preceitos E tudo mais Pois se aquela Primeira aliança Fosse perfeita Não seria necessário Procurar lugar Para outra Quer coisa mais Claro que essa? Que Cristo agora Tem uma nova aliança Com aqueles Que querem se tornar Seus discípulos Para se achegar Ao Criador Deus Porém Achou o povo Em falta E disse Estão chegando os dias Declara O Senhor Quando farei Uma nova aliança Uma nova aliança O profeta Estava dizendo Com a comunidade De Israel E com a comunidade De Judá Não será Como a aliança Que fiz com os seus Antepassados Quando os tomei Pela mão E tirá-los do Egito Visto que eles Não permaneceram Fieis A minha aliança E me afastei Deles Diz o Senhor Olha que aliança Que ele está falando Aqui Quando tirou do Egito Lá do Sinai Que ele vai fazer O Criador Iria fazer Uma nova aliança Mas não Igual aquela Que ele fez Que aquela lá O povo Certo Verso 10 Esta é a aliança Que farei Com a comunidade De Israel Depois daqueles dias Declara o Senhor Porei minhas leis Em suas mentes E as escreverei Em seus corações Serei o Deus Deles E eles serão Meu povo Ninguém mais ensinará Ao seu próximo Nem ao seu irmão Dizendo Conheça o Senhor Porque todos eles Me conhecerão Desde o menor Até o maior Porque eu lhes Perdoarei a maldade E não me lembrarei Mais dos seus pecados Quando Chamando Nova Esta aliança Ele tornou antiquada A primeira E o que se torna Antiquado Envelhecido Está a ponto De desaparecer Terminamos aqui O capítulo 8 De Hebreus Não vimos Paulo pedindo Para ninguém Construir Templo Lá em Jerusalém Lá em Israel Ou os hebreus Seja lá onde for E Atenção de Paulo Aqui é dizer Olha Todas essas coisas Da lei De Moisés Tudo isso Tudo o que vocês fazem E agora Tem a nova Conforme a profecia Foi feita E falada Para o povo Através dos profetas O criador falou Através da boca Dos profetas E aquilo que é antigo Já está presto Para desaparecer Vamos lá Capítulo 9 Ora A primeira aliança Tinha regras Para adoração E também Um tabernáculo Eterno Terreno Desculpa Vamos ler de novo É que eu fiquei Pensando atenção Quando ele falou Que é a primeira aliança Então tem a segunda Vamos lá Ora A primeira aliança Tinha regras Para adoração E também Um tabernáculo Terreno Foi levantado Um tabernáculo Na parte da frente Chamada lugar santo Estava um candelabro A mesa E os pães Da presença Por trás Do segundo véu Havia a parte Chamada santo dos santos Onde se encontrava O altar de ouro Para o incenso E a arca da aliança Totalmente revestida De ouro Nessa arca Estavam o vaso De ouro Contendo o maná E a vara de arão Que floresceu E as tábuas da aliança Acima da arca Estavam os querubins Da glória Que com a sua sombra Cobriam a tampa Da arca A respeito dessas coisas Não cabe agora Falar detalhadamente Por que Que não cabe agora Falar detalhadamente Porque ele tá falando coisas Que o hebreu Desde a sua Tenha idade Já sabe Todas essas coisas Então Paulo Olha Agora não é legal Ficar falando Desses detalhes Que vocês já sabem Disso Verso 6 Estando tudo assim Preparado Os sacerdotes Entravam regularmente No lugar santo Do tabernáculo Para exercer O seu ministério No entanto Somente o sumo sacerdote Entrava no santo dos santos Apenas uma vez por ano E nunca sem apresentar O sangue do sacrifício Que ele oferecia Por si mesmo Pelos pecados Que o povo havia cometido Por ignorância Dessa forma O Espírito Santo Estava mostrando Que ainda não havia sido manifestado O caminho para o santo dos santos Enquanto ainda permanecia O primeiro tabernáculo Isso é uma ilustração Para os nossos dias Indicando que as ofertas E os sacrifícios oferecidos Não podiam dar Ao adorador Uma consciência Perfeitamente limpa Por quê? Porque estava sempre É porque assim Todos os dias As pessoas que cometiam pecado Iam lá de manhã e à tarde E ofereciam lá um animalzinho Para cobrir os seus pecados Para não cair a ira de Deus Sobre eles E uma vez por ano O sumo sacerdote Agora entrava no lugar Santo do santo Para fazer expiação Por todo o povo E por ele mesmo Está certo? Então Paulo agora fala Olha, isso é uma ilustração Para os nossos dias Indicando que as ofertas E os sacrifícios oferecidos Não podia dar ao adorador Uma consciência Perfeitamente limpa Eram apenas prescrições Que tratavam de comida e bebida E de várias cerimônias De purificação com água Essas ordenanças exteriores Foram impostas Até o tempo Da nova aliança Ou a nova ordem O novo pacto Ou o novo mandamento Quando Cristo Veio como sumo sacerdote Dos benefícios Agora presentes Ele adentrou O maior e mais perfeito Tabernáculo Não feito pelo homem Isto é Não pertencente A esta criação Não por meio de sangue De bodes e novilho Mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no santo dos santos Uma vez por todas E obteve Eterna redenção Ora Se o sangue de bodes De touros E as cinzas De uma novilha Espalhada sobre os Que estão cerimonialmente Impuros Os santificam De forma Que se tornam Exteriormente puros Quanto mais Então o sangue De Cristo Que pelo espírito eterno Se ofereceu de forma Imaculada a Deus Purificará A nossa consciência De atos Que levam a morte De modo que Sirvamos ao Deus Vivo Então Olha o que Paulo está falando Se aquele ritual Todo purificava Momentaneamente Aquelas pessoas O sangue de bode Sangue de ovelha Cinza De cordeiro Tudo mais Que dirá agora O sangue de Cristo Para servirmos Quem? Ao Deus Vivo Verso 15 Por essa razão Cristo é o mediador De uma nova Aliança Um novo Concerto Um novo pacto Um novo mandamento Um novo preceito Uma nova lei Para que os Que são chamados Recebam a promessa Da herança eterna Visto que ele morreu Como resgate Pelas transcrições Cometidas Sob a primeira aliança Olha isso Mas eu quero dar um detalhe Aqui Então essa nova aliança Para quem é? Para os que são Chamados Para os que são Se tornam agora Discípulos de Cristo Porque tudo isso Vai ficar internamente Lá para os hebreus Que ó Paulo está dizendo aqui Pra nada serve Porque agora Essa nova aliança Em Cristo É para apagar As transgressões Do que é cometida Sob a primeira aliança Que não apagava Pecado nenhum Aqueles rituais Era só para Aplacar o coração De um Deus irado E nada mais No caso de um testamento É necessário Que comprove A morte Daquele que o fez Pois um testamento Só é válido No caso De morte Uma vez que nunca Vigora enquanto Está vivo Aquele que o fez Deixa eu só parar Um minutinho aqui Estamos com 22 minutos Já Esse vídeo Vai ficar um pouquinho Maior Porque é muita coisa Para falar Lembra que eu falei Que enganaram vocês Quando colocaram Aquela página Que divide Antigo e Novo Testamento Lá no livro de Mateus Olha só Um testamento Só tem validade Quando o testamenteiro Morre É o que Paulo Está dizendo aqui Então o Novo Testamento Meu querido Começa quando Cristo morre E ressuscita Te enganaram Dizendo que Mateus Lucas Marcos e João Toda aquela trajetória Da vida do Cristo É Novo Testamento Não Ali ainda é Antiga aliança Vamos lá Verso 18 Por isso Nem a primeira aliança Foi sancionada Sem sangue Quando Moisés Terminou de proclamar Todos os mandamentos Da lei A todo povo Levou o sangue De novilho E de bode Juntamente com água Lã vermelha E ramos de sopo E aspergiu O próprio livro E todo o povo Dizendo Este é o sangue Da aliança Que Deus ordenou Que vocês obedeçam Da mesma forma Aspergiu com o sangue O tabernáculo E todos os utensílios Das suas cerimônias De fato Segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas com sangue E sem derramamento De sangue Não há perdão Portanto Era necessário Que as cópias Das coisas que estão nos céus Fossem purificadas Com esses sacrifícios Mas as próprias coisas Celestiais Com sacrifícios superiores Pois Cristo Não entrou em santuário Feito por homens Uma simples representação Do verdadeiro Ele entrou no próprio céu Para agora se apresentar Diante de Deus Em nosso favor Não Porém Para se oferecer Repetidas vezes A semelhança Do sumo sacerdote Que entra no santo dos santos Todos os anos Com sangue alheio Se assim fosse Cristo precisaria Sofrer muitas vezes Desde o começo do mundo Mas agora Ele apareceu Uma vez por todas No fim dos tempos Para aniquilar o pecado Mediante o sacrifício De si mesmo Da mesma forma Como o homem Está destinado A morrer uma só vez E depois disso Enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido Em sacrifício Uma única vez Para tirar os pecados De muitos E aparecerá Segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer a salvação Aos que O aguardam Então terminamos aqui O capítulo 9 De Hebreus Meus queridos Ficou claro Capítulo 7 8 9 A linguagem Que Paulo Estava usando Para fazer aquela Entendimento de troca Você quer ser Discípulo do Cristo Então deixa essas coisas De Moisés do lado Porque para nada serve Primeiro ponto Segundo ponto E o mais importante De todos Que é o foco Dessa leitura Paulo pede Para alguém Se tornar Dono de templo Construtor de templo Fazer aquelas coisas Lá dentro Não No verso 9 Também nós não vimos Legal que você Veja até aqui Vamos esperar aqui A leitura do capítulo 10 de Hebreus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau